Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias de Vênios, bora aí falar de Paulo André e Jade Paulo André, conforme vocês acompanham, quem acompanha o BBB22, se quer acompanhar o casal sabe, né que infelizmente o PA está no paredão, mas ele vai ficar nessa tensão aí até amanhã, mas o PA provavelmente por fazer enquete aqui o PA não sai, mas o pessoal tem que abrir aí os olhos pra poder continuar aí no mutirão pessoal, pra não perder o foco, enfim mas aí o PA e a Jade também tomam um café juntos, aproveitam aí esse momento mas vai ter vários momentos na casa ainda que o PA e a Jade vão proporcionar para os fãs dele aqui fora e é isso a torcida aí pro PA, e aí pessoal, já votou ou não? deixa aí nos comentários, vocês querem que o PA permaneça aí no BBB22 foi bom também com o PA, né, pôde ver quem está ao lado dele, né, quem é amigo de verdade apesar que será que tem amigo em um Reavit Show, eu acho que um novo amor sim, hein deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas já é uma forcinha aí no canal pessoal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.